Esse tubo aqui tem 10 centímetros, então a gente vai achar o centro desse tubo, isso é muito importante, que seria 5 centímetros, o centro do tubo. Então o que é que eu vou fazer? Vou usar uma fita aqui para a gente achar o centro do tubo, isso é muito importante. Geralmente os parafusos do vaso sanitário, ele vem no centro do tubo, certo? Vem aqui do lado, no centro, então eu vou fazer assim. Agora nós estamos em junho de 2024, esse dia é novo, novo, é fresquinho o tubo, então eu vou colocar aqui uma fita, aqui nós vamos achar aqui ou alinhamento, veja bem. Então aqui nós vamos pegar uma canetinha e vamos fazer essa marcação aqui, certinho. Se é 10 centímetros, a gente vai pôr aqui de dentro a dentro e vamos riscar com 5 centímetros aqui, certinho. 5 centímetros, certinho, viu? Marcamos. Pronto, aqui vai ser o centro do vaso. Vamos para a parede, ver com onde que tem. Da parede para cá temos 31,5,2%, viu? Ô, 30,5%, tá bom. O recomendado é que deixe 30 centímetros da parede, viu? Aqui foi o que fiz há 22 anos atrás. Eu vim aqui trocar essa cena porque a antiga não era derrapante e o proprietário escorregou duas vezes nesse banheiro por pouco e não sofreu um acidente, viu? Aí ele mandou me pedir para me trocar, mas eu deixei 30 centímetros e meio, vírgula 2, aqui. Tá bom. Então, eu vou pôr aqui, ó. Então, eu vou vir aqui, ó. 30 centímetros. Eu risquei aqui, certinho, ó. E aí eu fiz um riscozinho da trena aqui, ó. Serto aqui e risquei aqui, ó, certinho. E vou riscar aqui também. Pronto. Então, aqui nós achamos aqui, ó. Tudinho aqui, ó. Vamos esperar um pouquinho, ó. Paramos um pouquinho. A gente volta já ali para o vídeo. É que, gente, tem muitas pessoas reclamando que os vídeos não estão chegando para eles. Ontem mesmo eu recebi um comentário, um rapaz comentando aqui, perguntando se eu nem queria mais postar do vídeo. Olha, tem dia que eu posto dois vídeos. Um de manhã às 7 da manhã e outro às 6 da noite, que é às 18 horas. Então, é muito importante para vocês que gostam do canal Zé Maria Lima, compartilhar. Porque, um tempo atrás, eu tinha um milhão de visotações em 4 dias. Agora eu posto um vídeo, é mil, é mil e cem, é oitocentas. O YouTube não está mandando muito para as pessoas. Então, depende de vocês. Enquanto vocês assistirem meus vídeos e compartilhar, mais o YouTube manda para frente. Então, vamos lá para o vídeo. Obrigado, tá bom? Se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho para receber todos os vídeos. Aí, veja bem. Aqui nós pegamos uma serâmica e vamos colocar aqui certinho nos riscos que eu fiz. Veja bem aqui. Certinho aqui. Aí, certinho nos riscos. Vamos dar aqui uma conferidinha aqui. Então, aqui no meio nós temos, como eu falei, 30,5 vírgula 2. 30,5 vírgula 2. E 30,5 vírgula 2. Para quê? Para que esse vaso não fique torto, para um lado nem para o outro. Para que ele fique reto com a parede. Mesmo que o banheiro seja diagonal, mas o vaso tem que ficar, ele tem que ficar reto com a parede que vai a água aqui da válvula. Então, vem aqui. Vou riscar aqui certinho. Pronto. Isso aqui é o centro do meu vaso sanitário. Já achei o centro, tá? Eu vou colocar aqui no vaso aqui. Os parafusos vão ficar aqui nessa linha. E eu vou pegar uma canetinha. Essa aqui talvez não caiba dentro do vaso. Ou do furo dos vasos. Eu trouxe um com um giliceiro aqui, ó. Que vai caber dentro. Eu tirei até um pouquinho aqui da esquina, porque ele é triângulo. Então, eu vou rodar aqui dentro do vaso, para que ele fique 100% alinhado. Se for caixa acoplada, você vai para cima e vai revelar que vai caixa acoplada. Esse aqui tem que ficar 100%, viu? Não tem jeito. Ó, temos que vir aqui e alinhar certinho, bem alinhadinho. E aqui, do mesmo jeito, ó. Repara que aqui não está bem alinhadinho. Tem que puxar um pouquinho para cá, para que ele venha se alinhar, ó. Opa, essa canetinha coube, ó. Então, se a canetinha coube, melhor ainda. Eu vou fazer assim, ó. Girar para um lado e para o outro, ó. Dos dois lados. Agora aqui, ó. Vejamos que o furo ficou aqui, ó. Ficou aqui, ó. E aqui, ó. No risquinho de dentro, a gente vai marcar para cá. Então. Agora, gente, nós vamos encontrar esse alinhamento aqui. O mesmo espaço daqui, da parte de dentro, para dentro do tubo, é a mesma parte daqui de dentro para cá. Tá bom? Vamos lá. Aqui nós temos 3 centímetros. E para cá nós temos 2 centímetros. Então, vamos pôr 2,5 para cá. E 2,5. E 2,5 para cá. Agora eu vou aqui no centro. Certinho, ó. Vou marcar com o prévio e aço. Para a minha perfuração não sair. Não sair. Entendeu? Pois então, meus amigos e minhas amigas. Vira só como é prático e fácil achar aí o centro do tubo e o alinhamento do vaso. Fazendo essa linha central no meio do tubo, você vai achar certinho. Depois você regula para um lado e para o outro. Fica fantástico. Então, gente, se não é inscrito, nos ajude aí com a sua inscrição, com o seu like. Compartilhe também os nossos vídeos. Ah, se caso se inscrever, ative o sininho. Se já é inscrito, verifique se o sininho ainda está ativado. Se o sininho não está ativado, você não vai receber as notificações do canal. Muito obrigado. Um forte abraço. Fica todos com Deus. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que faz com as brocas, a bucha e outros detalhes mais. E depois vai ter o vídeo completo, um passo a passo, de quase meia hora. Abração. Fui. Tchau.